Acredito de 1h30, o contigo já está ali 11h, bem atrasado, vou andar aqui a 76h. Está ali para as ruas das bancas, já diz marcha também. Ah é? Acredito de 1h43. Está ali para as ruas das bancas, já diz para as ruas das bancas. Está ali para as ruas das bancas, já diz para as ruas das bancas, já diz para as ruas das bancas. Está ali para as ruas das bancas, já diz para as ruas das bancas. Um recorrente de 1h44. Está ali para as ruas das bancas, já diz para as ruas das bancas, já diz para as ruas das bancas. Está ali para as ruas das bancas, já diz para as ruas das bancas. Então há 2rs, está ali para as ruas das bancas e eu não sei however isso o que é? job lemonade com as ruas das bancadas. Está ali para as ruas das trucks, já diz para as ruas das bancas. Então é rápido, já diz para as ruas das bancas e das bancas de 大 Sa đấy. Ele atenta vantar nos deções para as ruas das bancas. Amém. 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 Amém.